Acho que não vale a pena, na real, nada valeu Fico só pensando, fico só pensando Será que a vida tá me ajudando? Será que a vida só procura a morte? Ou será que a morte corre e me procura? Acho que de algum jeito minha alma vê a morte como uma cura Olho pro lado, eu tô sozinho Olho pro outro, já tô caído Ouço muito, muito sobre mim É de algum jeito, eu sei que não é bom Eu sei que me olham, falam que não é bom Eu não queria falar nesse som Porque toda vez que escrevo, me escondo no meu moletom Sem saída, sem saída Percebo que agora quero pôr um fim na minha vida Sem saída, sem saída Acabou Toda crítica é porque, só não gostam de você Todos querem me dizer o que eu vou ser Revoltado será? Pois é, eu não quero mais Porque eu só quero paz Jamais O final do conto é triste quando você vê que nem tudo serão apenas os cristais Mas não vou sozinho Deus tá comigo, quis ser mais bandido por vaidade Cabeça em pé e capuz abaixado Tudo tipo pedra, não tem quem me mate Ver a depressão afundando a pessoa que sempre disse me amar Escrever o alicerce, feito do meu aço Que levo pro mundo com seriedade Sentindo mais velho, com quase vinte Todos falando que é uma fase De vidas aumentando, mas nós passamos um pano Demônios internos estão me matando Eu sigo gritando Em busca da paz Desculpa desabafar aqui com vocês Minha família não me escuta mais Isso é um pesadelo Tô tentando fugir Eu corro, 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 corro Mas eu vou cair Dreze Por que cê não estoura? Cê tem talento pra som Desculpa pra geral aí Eu não tenho pra ser feliz Sem saída Sem saída Sem saída Percebo que agora quero pôr um fim na minha vida Sem saída Sem saída Acabou Sem saída Sem saída Percebo que agora quero pôr um fim na minha vida Sem saída Sem saída Acabou Obrigado.